Olá! Esse é o canal Coisas da Nath. Eu sou a Natália e hoje nós vamos fazer um clássico, Arca de Noé, a história na lata. Muito legal! Então, bora lá aprender comigo? Para esse projeto, eu vou reutilizar uma lata que vem em panetone da Cacau Show, mas você pode usar qualquer lata, de preferência que seja grandinha para a história ficar legal, tá? E aí a gente vai passar a cola instantânea da Almata, eu estou usando a número 2. E a largura do EVA vai caber direitinho nesse modelo de lata. Vai sobrar muito pouquinho que depois é só sobrepor, tá? E aí eu tirei ali a tampa para conseguir esticar melhor. A gente não vai dobrar essa pontinha ali da frente porque a gente tem que tampar, né? Então também vai ser recortado ali bem rentinho. E aí a gente vai fazer a volta todinha, segurar bem, alisar para ficar bem rentinho, tá? E aí é só sobrepor o que sobra ali e essa parte grandona a gente vai recortar. Cortar bem rente, dali aonde termina a lata, para a tampa ficar bem certinha, bem bonitinha. E aí, olha só, ficou direitinho. A tampa dela eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí a nossa onda eu vou colar um retalho de EVA listrado. Vou alisar bem. E aí eu vou cortar o contorno dela todinho para ficar bem certinho, deixando sempre uma sobrinha para poder mostrar o EVA, né? Então a gente vai fazer o mesmo movimento, o mesmo desenho do EVA azul escuro, só que deixando uma borda. Essa parte de baixo eu vou deixar, tirar ela. Só vou deixar a marquinha listradinha nas laterais e a parte de cima. E aí com o furador de mão, eu vou fazer as bolinhas, que são as gotinhas de água. Caso você não tenha o furador, né? Você pode usar a tinta de PVA, na cor branca, para dar essas bolinhas aí, né? As gotinhas de água. Então depois que estiver pronto, a gente vai passar para a montagem. Tinta de PVA, na cor branca, para a montagem. Tinta de PVA, na cor branca, para a montagem. Tinta de PVA, na cor branca, para a montagem. Se inscreva no canal. 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 Então eu vou fazer o contorninho na nuvem. Vou passar também o blush nela. São os detalhezinhos finais, né? E aí o nosso Noé, eu vou fazer o cinto dele ali, onde que é meio imitando corda. Eu vou fazer com a 2.0. Na verdade é a mesma caneta, né? Só que um lado é a 2.0 e o outro lado é a 1.0. Pra ganhar um destaquezinho, eu botei com a parte mais grossa. E aí a partir de agora, eu vou mostrar pra vocês os detalhes peculiares de cada bichinho, né? Cada detalhezinho que eu coloquei, diferente. No elefante eu passei o blush também nas orelhinhas e nas bochechas. A girafa, eu só deixei o contorno dela mesmo. E o leão a mesma coisa, só fiz o contorno. A nossa pombinha, eu dei um detalhe a mais ali nas folhinhas. E também fiz o contorno no corpinho dela. O mar, eu coloquei aquela borda também, só que usando a caneta na versão 2.0. E o panda, depois que essa parte branca secou, também usei a tinta de PVA preta, com marcador, pra fazer o restante ali, a parte preta do olhinho. Esse marcador de bolinha, geralmente é muito caro, né? Custa entre 18, 17, 18 reais. Vem essa duplinha de marcadores de bolinha. Então, se a gente sempre limpar, usar lencinho umedecido, você vai manter bem novinho, né? E direitinho por muito tempo. Isso vai durar anos. Então, eu recomendo que você sempre limpe um lencinho umedecido depois de usar. E aí, os raios que imitam ali, né? Como se fosse Deus ali, iluminou o Noé. A gente vai juntar um raiozinho no outro. E depois, colocar um aviamento na cor amarela. Aqueles aviamentos de ondinho. A pombinha, ela vai ser destaque ali, né? Conforme for contando a historinha. Então, eu coloquei um velcro nela. O Noé também. Os raios de luz também vão ganhar velcro. E para fazer um matinho ali, um chãozinho, a gente vai usar um aviamento verde. Vamos preencher o contorno todinho da lata, tá? E aí, o pulo do gato é o seguinte. Você cola a outra parte no Noé. E só vai colar ali na lata, quando já tiver grudado um no outro. Olha só. E aí, você já sabe direitinho o posicionamento. Não cola o velcro separadamente, não. E aí, a nossa árvore, ela é fixa. Ela não ganha velcro. A nossa arca sendo construída também é fixa. A outra árvore também é fixa. A onda vai ganhar também o velcro. Então, eu coloco aquela parte ali, já fixo a parte que será na lata. Passo a cola. E posiciono na lata. E aí, vai ficar direitinho ali, onde é para fazer a colagem, quando eu tirar essa ondinha. A nossa arca cheia de bichinhos, ela também é fixa. E aí, o nosso arco-íris, ele ganha velcro também. Então, a nossa latinha, ela vai ficar com três cenários, né? Essa parte, a gente pode falar sobre o Noé. Depois, que falar sobre as virtudes e tal do Noé, aparecer ali Deus falando com ele. Depois, a construção da arca, aquela história toda que zombavam dele com relação à arca. O dilúvio, a pombinha da paz vindo trazer o gravetinho. E não pode deixar de faltar o grande final ali, que é o arco-íris, que é o sinal da aliança. Então, é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!